A Imo Templários é uma empresa do setor imobiliário que atua no mercado da administração e venda de imóveis há mais de 15 anos. Com um padrão de seriedade na prestação de serviços imobiliários, procura realizar bons negócios com eficiência, proporcionando assim tranquilidade aos seus clientes. A Imo Templários foi criada originalmente para vender empreendimentos de luxo. Ao longo dos anos, a Imo Templários tem ampliado a sua atuação para outros segmentos do mercado, incluindo imóveis residenciais, comerciais, industriais e de lazer em todo o país. A nossa equipa de colaboradoras é formada por profissionais experientes, com um vasto conhecimento para sugerir as melhores alternativas. Além disso, dispomos de um sistema totalmente informatizado, o que permite uma maior agilidade na pesquisa e adequação do perfil do imóvel às solicitações do cliente. Estamos constantemente a reinventar-me-nos. Utilizamos a melhor tecnologia para captação de fotografia e vídeo dos imóveis. Confira o nosso trabalho. Visite-nos em www.imotemplários.pt 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 www.imotemplários.pt